É um sol Parte desse povo que Madruga todo dia pra mudar seu rumo A cada manhã tem alguém sorrindo E o outro chorando Por não ter um pedaço de pau na mesa Enquanto a sobremesa de alguém tem o valor Que uma família usa pra comprar seu jantar Só uma gota fraca desse oceano azul Um verdadeiro pedaço dessa rica nação Uma nação Que assorre mesmo na tristeza Dá pulos de euforia mesmo Sem ter pau na mesa Sou anglo lá no Sou negro do norte E a minha teoria da vida é Que numa manhã melhor E trabalhar pois dignifico o homem Pois eu sou Herdeiro da rainha Jing Eu sou Tão forte como o rei Mandun Eu sou A cópia do segundo equique Eu sou A cópia do segundo equique Eu sou 100% angolê Angolano é um povo de batalhas Lutas e vitórias Não sejam de as derrotas não Por mais difícil que seja a luta Não para, não desista agora não O meu passado foi triste Mas O meu presente Dar a luz Ao meu futuro Porque eu sou Herdeiro da rainha Jing Eu sou Tão forte como o rei Mandun Eu sou A cópia do segundo equique Eu sou 100% angolê O herdeiro da rainha Jing Eu sou Tão forte como o rei Mandun Eu sou A cópia do segundo equique Eu sou 100% angolê Angolano é um povo de batalhas